E aí pessoal, o professor Marquinhos com vocês de novo, vamos trabalhar a frentear da biologia. Antes de começar aqui, eu queria, o pessoal tem me encontrado na rua, o pessoal dos colégios aqui de Floripa, dizendo que está assistindo as aulas, está gostando bastante, então um abraço aí pessoal do terceiro ano do Colégio Imaculada Conceição, o terceiro ano do Energia, o pessoal do CEDEP, o cursinho comunitário que tem aqui, continue prestigiando aí. Galera, hoje a gente entra na parte de histologia animal, onde a gente foca, a gente fala da histologia humana, dos tecidos humanos. A definição de tecido é o seguinte, conjunto de células com características semelhantes que estão agrupadas para desempenhar uma função. Não basta ser só um aglomerado de células, isso ainda não é um tecido. Então são células com características semelhantes e que desempenham uma determinada função. Nós temos quatro tecidos humanos básicos. O tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o muscular e o nervoso. Dentro desses quatro tipos, a gente ainda tem as suas subdivisões, seus subtipos. Então hoje, nós trabalharemos o tecido epitelial. Vamos ver quais são as características gerais desse tecido. Primeiro, células justapostas. Bom, no tecido epitelial, as células costumam ser encostadinhas uma na outra. O que na maioria dos outros tecidos ali, não é exatamente assim. Na maioria não é dessa forma que funciona. A gente tem geralmente uma célula, uma substância intercelular, que está entre as células e outra célula do lado. Então você tem um espaço entre as células que é preenchido por uma substância intercelular ou extracelular. Extracelular porque está fora das células e intercelular porque está entre as células. E daí a nomenclatura tanto faz. Já no tecido epitelial, essa característica é um pouquinho diferente. E costuma ter células justapostas, uma encostadinha na outra. Uma do ladinho da outra encostadinha. As células são geralmente poliédricas. Um poliedro é uma figura geométrica com vários lados. Então as células geralmente têm exceções, mas elas são geralmente poliédricas. Elas costumam ser cúbicas ou retangulares, na sua grande maioria. Tá bem? Substância intercelular, aquela substância entre as células que eu falei, escassa ou ausente. Então dependendo de que tecido epitelial a gente está falando, ou tem pouca substância intercelular, ou não tem. Células justapostas. E é um tecido avascular. O que quer dizer tecido avascular, cara? Sem vascularização. Não tem vasos sanguíneos. No tecido epitelial não chegam vasos sanguíneos. Tá certo? O que vocês deveriam perguntar para o tio aqui agora? Pô tio, se não chegam vasos sanguíneos, como é que esse tecido recebe nutrição? Não é pelo sangue que chegam os nutrientes, oxigênio e tal? Olha só pessoal. Vocês vão aprender, ou já aprenderam na citologia lá com o professor Leandro, o processo de difusão. Passagem de substância, troca de substância entre uma célula e outra. A difusão vai acontecer aqui porque o tecido epitelial está sempre do lado de um tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, esse é vascularizado. Beleza? Agora, o tecido epitelial não é. O tecido epitelial recebe os nutrientes através de difusão que acontece do tecido conjuntivo para o epitelial. O conjuntivo recebe vasos sanguíneos, recebe sangue, recebe os nutrientes e por difusão ele passa os nutrientes para as células do tecido epitelial. Tá certo? Mas ele não é vascularizado. Aí alguns pensam assim, tá Marquinhos, e a pele? Pessoal, a nossa pele, ela tem três camadas. Vou só buscar a caneta aqui. A nossa pele, ela tem três camadas. Ela tem a epiderme, a derme e a hipoderme. Beleza? Epiderme, derme e hipoderme. Gente, a epiderme, a camada mais externa, é esse tecido epitelial. Agora, as duas camadas mais internas da pele, derme e hipoderme, são tecidos conjuntivos. Então, essas duas camadas internas têm vascularização. Elas não são de tecido epitelial. A pele tem três camadas. Por isso que a gente diz que a pele é um órgão, ela é um conjunto de tecidos. Então, essas duas camadas são tecidos conjuntivos, essas duas mais internas. Só a mais externa, a epiderme, é que é epitelial. Quando você lesiona somente a epiderme, ela não sangra. Todo mundo já deve ter feito isso, de pegar a agulha de costura da mãe e da avó e botar assim na mão. Já viu? Puxar aqui assim, né? Aí fica aquela agulha pendurada aqui, né? Isso é porque você pegou só a epiderme. Se sangrou, cara, é porque tu é banzo e pegou a derme também, né? Então, tu pegou só a epiderme, não sangra. Fechou? Então, tecido avascular. Presença da lâmina basal. A lâmina basal é exatamente a transição entre o tecido conjuntivo e o epitelial. Certo? É por ali que passam os nutrientes por difusão. Isso é a lâmina basal. É a transição entre o conjuntivo e o epitelial. Ela está abaixo do epitelial. Pessoal, é o único tecido que pode apresentar três origens embrionárias diferentes. Olha só. Quando você analisa o embrião de um humano, por exemplo, esse embrião humano vai ter um estágio chamado neurula. A gente vai aprender mais pra frente. A gente tem esse assunto na Biologia A. E a neurula, ela tem três camadas de células. A ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Ela vai ficar uma coisa mais ou menos assim. A ectoderme aqui. Aí aqui na ectoderme vai ter o tubo neural. Que vai virar o cordão nervoso. A gente vai aprender depois. Aqui a ectoderme. Aqui dentro, aí tem a endoderme. Isso aqui vai dar origem, esse espaço, ao tubo digestório. E a endoderme vai formar os revestimentos internos. Intestino, estômago. E a gente tem aqui, no meio, a mesoderme. A mesoderme, ela vai ter... Aí vai ficar parecendo um palhacinho assim. A mesoderme, ela tem a notocoda, que nos vertebrados vai dar lugar à coluna vertebral. E aqui, tem células que envolvem uma cavidade chamada celuloma. Tudo isso é conteúdo pra depois. Mas olha só, tem três camadas de células. Ectoderme aqui em preto, mesoderme em verde e endoderme em azul. Beleza? Então, os tecidos, eles têm uma origem. Por exemplo, o tecido nervoso vem da ectoderme. O tecido muscular vem da mesoderme. Agora, o tecido epitelial, ele é o único que pode apresentar as três origens. Dependendo de que epitélio eu estou falando, pode ter vindo tanto da endoderme, como o epitélio de revestimento interno do intestino, por exemplo. Quanto da mesoderme, o epitélio de algumas glândulas, que a gente vai ver depois. Quanto da ectoderme, o epitélio de revestimento da pele. Tá bom? Beleza? Ajeitando o microfone aqui, parece que está complicado, não estão me ouvindo. Muito bem. Galera, então, isso é um ponto importante lá para o vestibular. O tecido epitelial, ele é o único tecido que pode apresentar as três origens embrionárias. Ele é o único que pode vir tanto da ectoderme no embrião, quanto da mesoderme, quanto da endoderme. É o único. Os outros vão ter uma origem embrionária só. Tá bem? Muito bem. Vamos lá. A gente vai ter uma classificação dos tecidos epiteliais. Nós vamos dividir o epitelial em dois tipos. Em tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular. Então, tem o de revestimento e tem o glandular. Fechou? Vamos começar vendo o de revestimento. Cara, como o nome já diz, ele reveste, ele protege. Mas não é a única coisa que ele faz. O tecido epitelial de revestimento, além de proteger, como é um exemplo aqui, a nossa epiderme, a camada mais externa da pele, ela é um tecido epitelial de revestimento. Mas tem outras funções. Qual é o órgão do corpo humano que é responsável pela absorção da maior parte dos nutrientes? O intestino delgado, isso aí. O intestino delgado. Então, as células que revestem internamente o intestino delgado, elas são tecido epitelial, elas são feitas de tecido epitelial. E elas servem para a absorção dos nutrientes. Outra coisa. Qual é a parte do pulmão lá que faz as trocas gasosas? Alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares, eles também são feitos de tecido epitelial. Então, eles fazem as trocas gasosas. Lá nos pulmões, é onde entra o oxigênio e a gente deixa lá o gás carbônico. Tá certo? Então, tecido epitelial de revestimento, além de proteção, revestimento em si, também faz absorção e trocas gasosas. Só um instantinho, gente. Beleza. Vamos lá. Pessoal, nós vamos fazer uma classificação dos tecidos epiteliais de revestimento. Quando a gente classifica alguma coisa, a gente tem que adotar critérios. Então, os critérios que a gente vai adotar aqui, para classificar, primeiramente, é o número de camadas de células acima da lâmina basal. Lembra que a lâmina basal é a transição entre o conjuntivo e o epitelial? Beleza? Então, o número de camadas celulares em cima, acima da lâmina basal. Aqui em rosa está a lâmina basal. Certo? Aqui está a lâmina basal. O que vai acontecer? Esse tecido aqui, ele tem só uma camada de células. Só uma camadinha de células. Então, a gente diz que ele é um tecido epitelial de revestimento do tipo simples. Só uma camada de células acima da lâmina basal. Esse aqui vai ter mais de uma camada. Aqui está a lâmina basal. Isso aqui é a lâmina basal. E aqui, então, tem uma, duas, três. É mais de uma camada. Mais de uma camada de células acima da lâmina basal. Então, a gente diz que ele é um tecido epitelial de revestimento do tipo estratificado. Ele tem extratos, camadas. Está bem? E aí, nós vamos ter um último, que é o pseudo-estratificado. Pseudo-radical, que significa falso. Pseudo-estratificado é porque ele dá a falsa impressão de que ele tem duas camadas de células, mas, na verdade, é uma camada só. Está vendo? Essa célula aqui não está uma em cima da outra. Na verdade, uma do lado da outra. Então, nos dá a impressão que são duas camadas de células, mas, na verdade, é uma camada só. Ele é pseudo-estratificado. O pseudo-estratificado, ele tem a característica do nosso corpo de ter cílios. Pessoal, cílios são estruturas celulares. Isso aqui não são cílios, tá? Isso aqui é um pelo, é um cabelo. O nome disso aqui é pestana. É, vocês passam um rímel na pestana, meninas. É isso. Então, o cílio é uma estrutura celular. Aonde nós temos cílios? No tecido epitelial pseudo-estratificado da traqueia. Sabe esses anéis da traqueia aqui? Eles têm um revestimento interno, está aqui, um anel da traqueia. E ele é revestido internamente por um tecido epitelial pseudo-estratificado. Só um pouquinho, gente. A gente está com problema no microfone aqui. Vamos lá. Só um instantinho. Então, vamos lá. Olha só. O tecido epitelial pseudo-estratificado reveste internamente os anéis da traqueia. E ele é importante, sabe para quê? Para a filtração do ar. Olha só. A nossa primeira filtração do ar é feita pelos pelinhos do nariz, que a gente chama de vibristas nasais. Os pelinhos do nariz. E tem um muco no nariz. Então, os pelinhos do nariz, junto com esse muco, seguram a primeira sujeira. A sujeira mais grossa. Aí forma o tatu. Beleza? É, tatu. Tatu é sujeira. Não pode comer, tá, gente? Então, pode fazer bolinha, jogar no coleguinha, né? Você comeu, não? Então, olha só. O tatu, ele é a filtração, primeira filtração do ar, que é feita pelas vibristas nasais e pelo muco do nariz, certo? O que passou de sujeira do ar, vai passar pela faringe, laringe e vai chegar na traqueia. Na traqueia, esses cílios do epitelio pseudo-estratificado que reveste a traqueia, vão fazer uma segunda filtração. Beleza? Pessoal, olha só. Nos fumantes, existe um processo nos fumantes, através dos produtos nocivos que tem no cigarro, chamado de metaplasia. Metaplasia é quando você tem a substituição de um tecido por outro, um tecido epitelial por outro. Nesse caso, na metaplasia que acontece na traqueia dos fumantes, o tecido pseudo-estratificado, o ciliado é transformado em tecido estratificado que não tem cílios e que não faz a segunda filtração. Então, para o cara que fuma além das porcarias do cigarro, o ar para ele já é naturalmente mais poluído, certo? Porque ele não faz a segunda filtração. Fechou? Muito bem. Então, nós vimos uma primeira classificação dos tecidos epiteliais de revestimento, conforme o número de câmaras celulares. Simples, estratificado e pseudo-estratificado. Fechou? Então, vamos lá. Agora, uma segunda classificação é mais simples, é quanto ao formato da célula. Então, nós vamos ter o tecido epitelial de revestimento do tipo pavimentoso. Aqui, mais clarinho, isso aqui é a lâmina basal. Aqui são as células. Pavimentoso porque as células são achatadas, formam um pavimento. Então, pavimentoso, as células são achatadinhas. Beleza? Cúbico é porque as células são cúbicas. Tem o formato de um cubo, células cúbicas. Então, cúbico, as células são cúbicas. Beleza? Aí, nós vamos ter o colunar ou prismático. Colunar ou prismático, porque as células têm o formato de um prisma, uma coluna. Certo? Elas são retangulares, basicamente, mas na vertical agora. E o de transição é um tecido, né? O de transição, ele não tem um formato definido. Vai depender do momento do órgão que ele reveste ali. O órgão que ele reveste é a bexiga urinária. Então, se a bexiga está muito cheia, as células têm formato. Se ela está mais ou menos cheia, as células têm outro. Se ela está vazia, elas têm outro. Então, é de transição, porque não tem um formato definido. Fechou? Então, a classificação dos tecidos epiteliais de revestimento quanto ao formato da célula, nós temos o pavimentoso, o cúbico, o colunar ou prismático e o de transição. Fechou, gente? Tranquilo? Beleza. Olha só. Nós vamos usar as duas classificações em conjunto. Nós vamos usar a classificação quanto ao número de camadas celulares e quanto ao formato. Eu vou dizer assim para vocês, ó, pessoal. O epitélio, a epiderme, o tecido epitelial que reveste aqui, né? A parte mais externa da pele, né? A epiderme. Ela é feita de tecido epitelial de revestimento do tipo estratificado pavimentoso. Ou seja, são várias camadas de células e as células têm um formato achatado. Entenderam? A gente tem uma tabelinha que mostra isso. Ninguém vai ter, não pirem aqui, ninguém vai ter que ficar decorando essa tabela, tá, gente? Beleza? Mas olha só. A gente tem, por exemplo, o endotélio. Sabe o que é endotélio? Revestimento interno dos vasos sanguíneos. Ele é feito de tecido epitelial de revestimento do tipo simples pavimentoso. Olha só. Revestimento do ovário. Tecido epitelial de revestimento do tipo simples cúbico. Tá entendendo? Lembrar da traqueia pseudo estratificado. Fechou? E ó, na bexiga é o de transição. Tá bom? Vocês têm que aprender a trabalhar com essas duas classificações. Não tem que ficar decorando onde tem cada um deles. O que costuma aparecer é o da traqueia, que é pseudo estratificado. O da bexiga, que é de transição. E o da epiderme, que é estratificado pavimentoso. Fechou? Beleza? Muito bem. Olha só. Nós teremos ainda tecidos epiteliais de revestimento especiais, que eu não coloquei no slide aqui, mas vou falar para vocês, que são as mucosas e as serosas. As mucosas revestem cavidades do nosso corpo. Tem mucosa no nariz, tem mucosa na boca, tecido epitelial de revestimento especial, mucosa. E tem um outro tecido epitelial de revestimento especial, que são as serosas. As serosas são películas de tecido epitelial que revestem os nossos órgãos internos. Vocês já viram que tem um epitelial, um epitelio, uma serosa que reveste o coração? Ela chama pericárdio. Tem uma que reveste o pulmão, chama-se pleura. Beleza? Então a gente tem as serosas, tecido epitelial que revestem órgãos internos. As mucosas, tecido epitelial que revestem cavidades do nosso corpo. Beleza? Então a gente acabou o tecido epitelial de revestimento. Vamos agora para o segundo e último tipo de tecido epitelial, que é o tecido epitelial glandular. Como, já diz o nome, ele forma as glândulas. As glândulas são estruturas especializadas em produzir e secretar substâncias. Vamos tomar cuidado para a gente não confundir secreção com excreção. Excreção é uma coisa que o meu corpo está jogando fora porque ele não quer mais. A secreção é eliminada para algum ponto, mas lá ela tem uma utilidade. Está certo? Há uma diferença grande entre excreção e secreção. As glândulas produzem e eliminam secreções. Fechado? Vamos lá então. Nós vamos ter um critério para classificar as glândulas. O critério é o local de eliminação da secreção. Para onde vai a secreção que a glândula produziu. Está bem? Muito bem. Nós vamos ter três tipos de glândulas. Vamos ter as glândulas endócrinas, exócrinas e mistas. Crino quer dizer glândula. Está certo? Endo quer dizer o quê? Dentro. Ieso com x ali, eso. Fora. Então uma glândula endócrina é que secreta para dentro. Uma glândula exócrina secreta para fora. E uma glândula mista é uma glândula que faz as duas coisas. Tem secreções que vão para dentro e secreções que vão para fora. A questão é, dentro ou fora do quê, cara? Não é do corpo. Não é do corpo. É da corrente sanguínea. Está bem? Uma glândula exócrina secreta a sua secreção que ela produziu ali para fora da corrente sanguínea. Para isso ela tem um ducto. Olha aqui, a glândula tem um ducto, um canalzinho, para emitir para fora da corrente sanguínea. Uma glândula endócrina vai jogar para dentro da corrente sanguínea. Fechou? Muito bem. Quais são os principais exemplos de glândulas exócrinas? Primeiro, glândula sudorífera ou sudorípara. Tanto faz o nome, tá? Sudorífera é o nome mais novo, atual. Mas ainda aparece com o nome de sudorípara. Produz o suor. O suor tem uma função. Regulação térmica. No suor, o suor ajuda a gente a perder calor, né? A gente está perdendo, trocando calor com o meio, né? A gente está perdendo calor e você sua quando? Você sua quando você precisa perder calor, quando o teu corpo aqueceu. Então o suor ajuda, ele facilita a perda de calor para o meio. Tem uma função a glândula sudorífera. Bom? Glândulas mamárias. Glândula mamária aparece nos mamíferos, né? E a função dela é a produção do leite, né? Para amamentar os filhotes. Então ela é bem desenvolvida nas fêmeas e mamíferos. Os machos têm a glândula mamária pouco desenvolvida, atrofiada. Mas nós temos glândula mamária. Vocês sabiam que inclusive a gente pode ter câncer de mama, rapaziada? Homem pode ter câncer de mama, tá? É raro, mas pode ter. E quando tem, é até um pouco mais complicado de curar. Exatamente porque a estrutura é muito atrofiada e o tratamento é difícil. Tá certo? Pode falar, companheiro. Por que os homens têm a glândula mamária se a gente não produz leite? Olha assim, nem toda estrutura corporal da gente tem que ter uma função. Bom, a glândula mamária é uma derivação de um tecido epiterial. Então a gente forma ela, só que como ela não tem utilidade, ela vai ficar atrofiada. Certo? Mas assim, nem toda estrutura corporal que a gente tem, ela tem que ter função. Certo? Tem algumas, várias estruturas que a gente não usa, né? Tem, a gente tem desde a pré-história, exatamente. Cara, a evolução daí é um capítulo à parte. É muito complicado a gente trabalhar a tal da evolução. Só que a gente tem a mania, assim ó, dois caras trabalharam a evolução. O Darwin e o Lamarck, os dois principais, né? A gente sabe que o Darwin tá certo e que o Lamarck, ele tinha as ideias, é... Vamos dizer assim, nem tudo que o Lamarck falou tava errado. Mas as ideias principais estavam. Mas apesar disso, a gente pensa Lamarckistamente. A gente costuma pensar assim, ó, peraí, se uma coisa não vai mais ser utilizada, ela vai perder. Né? A gente vai perder, a gente não vai mais ter ela. Isso é Lamarck, cara. É a lei do uso e desuso, não é assim que funciona. Não é porque uma estrutura não é mais utilizada, que ela vai desaparecer. Tá? Agora, se não ter a estrutura fosse uma vantagem, aí sim, ela podia desaparecer. Então, é o capítulo apático que a gente fala de evolução. Tá bom? Pessoal, então, glândulas mamárias, né? Produção de leite pra amamentar os filhotes nos mamíferos. Pra ser mamífero, tem que ter glândula mamária. Não precisa efetivamente ter as mamas, né? Um ornitorrinco, vocês conhecem? O Perry, né? O ornitorrinco, né? Ele tem glândula mamária, mas ele não tem a mama. Então, o leite escorre pelos pelos da mãe, né? E o filhote mama lambendo os pelos da mãe. Então, baleia é mamífero, mas não tem glândula mamária, mas não tem a mama, né? Não tem a baleia com teta, né? Certo? Então, ela libera o leite e o bebê toma esse leite, mas não tem a mama, a estrutura, né? Beleza? Muito bem. Glândulas lacrimais. Pessoal, glândulas lacrimais nós temos aqui, né? Pra produção de lágrima, pra lubrificar e limpar o globo ocular. E olha só, gente. Nós produzimos lágrima o tempo todo. Quando a gente chora, a gente pressiona as glândulas lacrimais, né? Devido à contração da musculatura da face, a gente produz mais lágrima. A gente não produz lágrima só quando chora. A gente produz mais lágrima quando chora. Bem? Glândulas sebáceas produzem uma substância que protege a pele, que chama sebo. O nome é sebo, né? Gordurinha da pele. A gente fica com... O nome é sebo, vem da glândula sebácea. A gente fica falando, às vezes, nomes errados das estruturas que eu pareço porque acha que é feio. Como, por exemplo, a mama. Seio... Cara, o nome da estrutura, né? Para a amamentação feminina ali, não é seio. Seio é espaço entre as mamas. O nome certo é mama. E não é feio falar mama, né? Certo? O nome é certo. O certo é mama. Seio é espaço. Tá bom? Glândula sebácea exócrina. As salivares produzem a saliva. Também são glândulas exócrinas. A saliva serve, então, para a nossa digestão. Fechou? Beleza? Muito bem. Vamos falar agora das glândulas endócrinas. As glândulas endócrinas eliminam os produtos que são coletados por vasos sanguíneos que estão passando ao redor desta glândula. Presta atenção. Eles não estão passando dentro da glândula. Estão passando ao redor. O tecido epitelial não é vascularizado. Lembra? Fechou? Muito bem. Olha só. Essa secreção da glândula vai ser absorvida pelos vasos sanguíneos e toda a secreção de uma glândula que entra num vaso sanguíneo, nós chamamos de hormônio. Então, são as glândulas endócrinas. Certo? Secreta a substância para dentro da corrente sanguínea. Olha só, gente. Um endocrinologista não trabalha os nossos hormônios, trabalha a produção das glândulas endócrinas. Ou de glândulas mistas, quando estão trabalhando endócrinamente. Botando, né? Jogando uma secreção para dentro da corrente sanguínea. Bom? Elas não têm os ductos ou canais, então. Nós temos várias glândulas endócrinas. Nós temos uma delas, né? Algumas principais aqui. Primeiro, a hipófise. Está aqui no encéfalo. A hipófise é conhecida como glândula mãe ou glândula mestra. Ela produz uma série de hormônios que regulam outras glândulas, né? Entre hormônios importantes que a hipófise produz, nós temos o hormônio de crescimento. Que, olha só, ela produz. Ela até manda para a tireoide, que é outra glândula aqui. Que passa, né? Que distribui para o corpo. Mas quem produz o GH, hormônio de crescimento, é a hipófise. Tá bom? Tireoide, que é esta glândula que fica aqui na região do pescoço. Beleza? Que todo mundo tem, tá gente? A gente não tem, ah, eu tenho tireoide, né? Tireoide, todo mundo tem. É que algumas pessoas têm problemas na tireoide. Hipotireoidismo, hipertireoidismo, né? Mas a tireoide todo mundo tem. Ah, não, se o cara tem que fazer uma cirurgia para retirada, se teve um câncer, alguma coisa assim. A tireoide, ela trabalha em hormônios que regulam o nosso metabolismo. Ela produz dois hormônios principais, o T3 e o T4. E ela produz hormônios, então, que regulam o nosso metabolismo. Fome ou saciedade, sono ou vigília. Tireoide regula isso aqui. Tá bem? Suprarenais. São assim chamadas porque elas ficam um pouquinho acima dos rins. Alguns podem chamar de adrenal ou adrenal porque ficam, né? Tá aqui o rim, que é um órgãozinho em formato de feijão aqui, né? E ela vai ficar um pouquinho aqui, um pouquinho do lado, um pouquinho em cima. Então, adrenal porque ad quer dizer lado e suprarenal porque ela tá um pouquinho em cima também. Então, alguns chamam de suprarenal, outros de adrenal. Esta glândula produz alguns hormônios importantes. Entre eles, um hormônio chamado adrenalina. Que é o hormônio, a gente chama na biologia de hormônios das situações de fuga ou luta. Que é quando um predador quer lutar por uma presa ou uma presa quer fugir do predador. Isso aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória e dá maior força muscular. Certo? Essa carga de adrenalina aumenta a força muscular. Certo? Mas cara a dor também. Por último, as glândulas anfícrinas ou mistas. Anfi quer dizer? Dois, né? Amfíbio, duas vidas. Então, anfícrina é porque é uma glândula que faz as duas coisas. Ela produz secreções pra fora da corrente sanguínea e outras secreções pra dentro da corrente sanguínea. Tá certo? Um grande exemplo de glândula anfícrina ou mista é o pâncreas. Isso aqui é a vesícula biliar. Aqui em cima vai estar o fígado. Isso aqui é o início do intestino delgado. Chama-se duodeno. A primeira porção do intestino delgado. Então, o pâncreas é uma glândula que ele vai trabalhar tanto endocrinamente quanto exocrinamente. Endocrinamente ele tem que produzir um hormônio que vai pra dentro da corrente sanguínea. Na verdade, ele produz dois hormônios principais. Um chamado insulina. O outro chamado glucagon. A insulina e o glucagon reguam as quantidades de glicose no nosso sangue. A falta de insulina causa o quê? Diabetes. É isso aí. E a falta de glucagon? Hipoglicemia. Muito bem. Então, quando ele tá sendo endócrino, insulina e glucagon, os hormônios. Quando ele tá sendo exócrino, o suco pancreático. É um suco digestivo que o pâncreas produz e ele joga pra dentro do intestino delgado. Aqui no duodeno. E lá no duodeno, no intestino delgado, o suco pancreático vai atuar na digestão. Então, é uma glândula mista. Fechou? Beleza? Uma glândula anfíclica mista. Outros exemplos de glândulas mistas são o que nós chamamos de gônadas. As glândulas sexuais. O ovário, ele é misto. Ele joga pra fora da corrente sanguínea, o óvulo, o gamento é feminino. E pra dentro da corrente sanguínea, os hormônios sexuais femininos. Progesterona e estrógenos principais. Os testículos também são glândulas mistas. Eles vão jogar pra fora da corrente sanguínea os espermatozoides. E pra dentro da corrente sanguínea, os hormônios sexuais masculinos. Entre eles, o principal, a testosterona. Tá certo, gente? Beleza? Alguma pergunta? Pessoal, agradeço mais uma vez. Pessoal de casa, não esqueçam de dar um like ali, curtir. Se inscrevam no canal aí. Tá certo? Até amanhã. Nos vemos novamente. Tá certo? Até mais. Tchau, tchau, tchau.